Tchau, tchau, tchau O conto muda a rota dos meus sabores Naveguei todas as cores pra virar pro maleão E agora que eu cheguei Eu querei me te levar Com o tanto da sereia Eu deixo prettyお願いします E agora que eu cheguei Eu querei te levar Com o tanto da sereia Eu deixo pretty adesso Sou eu, sou eu, sou eu marinheiro Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar A terra firme é pra se perder em vista Eu sigo a pista da reta do meu olhar Eu vou a linda linha do horizonte Meu desejo é minha ponte, o mistério é me guiar Sou a saudade de Chico Ferreiro Pinto Sou a jangada que voltou de pescador Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento, soprar o meu amor Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento, soprar o meu amor E agora que eu cheguei, quero te lembrar Do tanto da sereia, do forte e do chá Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou a saudade de Chico Ferreiro Pinto Sou a jangada que voltou de pescador Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento, soprar o meu amor Sou o farol que orienta o desabento Eu faço a curva no vento, soprar o meu amor E agora que eu cheguei, quero te lembrar Do tanto da sereia, do forte e do chá E agora que eu cheguei, quero te lembrar Do tanto da sereia, do forte e do chá Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço do mar Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só No balanço, no balanço, no balanço do mar E agora que eu vou te ensinou a nadar E agora que eu quando você enureço, eu vou te ensinou a nadar Só eu, só eu, mano de azar Com 01.3.9.3.1sta